Olá, aqui o divergente Itamar Garcês. A crise política e institucional continua e seus deslobramentos são imprevisíveis. Leia alguns destes cenários em Os Divergentes. Quer saber quem tem chance de suceder o presidente Michel Temer caso ele deixe o comando do Palácio do Planalto? Leia A Disputa O presidente Jobim Chumar para suceder Temer e conter a Lava Jato, do divergente Andrei Meirelles. E Jobim une Lula e FHC, mas não tem os votos do Baixo Clero, da Helena Chagas. Outro artigo em Os Divergentes aborda uma das prováveis soluções para o desfecho da crise. O TSE vai virando o melhor palco para a solução da crise. É a análise de Rodolfo Lago. As escaramuças da última quarta, 24 de maio, na Esplanada dos Ministérios, foram abordadas pelo colaborador Ilimar Franco, em Temer no Campo de Batalha. No mesmo texto, Ilimar traz uma lista dos flagrantes da vida real. Outros flagrantes dos protestos de quarta foram registrados em imagens por Orlando Brito. Leia mais sobre a crise em Caçação do Mandato de Temer deve demorar mais de dois meses. Do colaborador João Gabriel Alvarenga. É isto. Os Divergentes não convergem nas interpretações, mas respeitam a informação, a notícia e, mais importante, respeitam sua inteligência. Tudo no site osdivergentes.com.br, no Facebook e também no Twitter. O TSE vai e, mais importante, respeitam sua inteligência. Obrigado.